Fala pessoal, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital. Se você não me conhece, aqui no canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar da internet seu negócio em tempo integral. E para você que já conhece a gente, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não deu uma olhadinha no nosso Instagram, eu peço que siga a gente lá, arroba1empreendedordigital. Eu crio conteúdo completamente diferente aqui do YouTube, é um conteúdo de suporte e eu interajo bastante com o pessoal, acho que você vai gostar. Mais um aviso rapidinho aqui, tá? Do dia 5 ao dia 8 de abril nós vamos fazer um workshop gratuito sobre Mercado Livre. Vai ser um conteúdo bem bacana, vamos abranger diversos aspectos de como vender no Mercado Livre. Então eu peço que você, para se inscrever, entre no primeiro link da descrição, no grupo de Telegram, que eu vou colocar todas as informações lá ao longo desse mês. Vou falar para vocês sobre um produto muito famoso, que é Sonho de Consumo de Muitas Pessoas, um produto acessível e é a menina dos olhos de muitos vendedores, que são os AirDots da Xiaomi. Vou falar um pouquinho sobre o AirDots 2, um produto que foi lançado em março de 2020, então agora já vai fazer um ano. E vamos descobrir se esse produto ainda vende, se ainda vale a pena vender e se a gente consegue vender esse produto no Mercado Livre. Vem comigo para a tela do computador. Então, pessoal, vamos ver se ainda vale a pena vender, se dá margem para a gente vender o AirDots 2 no Mercado Livre. Eu encontrei essa promoção aqui no AliExpress, ok? Ela apareceu para mim como sugestão, chegou no meu e-mail, porque a gente tem o cadastro no AliExpress, por R$72,72, com expedição gratuita para o Brasil. O mesmo lojista, ele tem esse anúncio aqui da AirDots, é o mesmo vendedor, por R$48, só que ele está cobrando R$24 de frete, então daria mais ou menos R$1,75, R$1,74, o mesmo valor de produto. Eu fui nesse aqui com a expedição gratuita, e o prazo de entrega é mais ou menos um mês através do AliExpress Standard Shipping com rastreio. Então vamos ver quanto é que esse produto ainda está sendo vendido no Mercado Livre. Olha só. Já na primeira página do Mercado Livre, então a gente tem uma média de preço aqui que vai estar entre R$150 a R$180. O mais vendido aqui, que está aparecendo por primeiro R$179. Aqui são os modelos mais antigos. A gente tem um aqui que talvez, pelo valor, ele não seja original. Esse aqui é o AirDots S, mais o AirDots 2, R$188, R$166, R$166. Tem um aqui que está vendendo, é patrocinado, R$136. Está um pouco mais barato. Mas como vocês sabem nos meus vídeos, a minha forma de trabalhar no Mercado Livre é sempre colocar um valor médio, nem o mais alto, nem o mais baixo. Trabalhar numa média de preço. Primeiro, para ficar justo caso eu precise baixar o preço. Segundo, para eu não canibalizar o preço, que é uma coisa que eu sou contra fazer no Marketplace, porque senão mata o lucro de todo mundo. Eu vou colocar, vou fazer um cálculo para esse produto aí a mais ou menos R$165, para a gente ter uma média de preço interessante e poder baixar depois, caso a gente precise vender mais rápido. Então, olha só, pode ver que o mais vendido, ele não está com frete grátis, ele só está com parcelamento sem juros, com anúncio premium, ok? Então, a gente vai colocar esse produto aqui a R$166, vamos tirar aí uns 16%, ok? R$139,44 menos os R$72, que a gente vai pagar o produto lá no AliExpress. Então, a gente vai ter um lucro nesse produtinho aí, de R$67,44, que é um mega de um lucro, dá quase 100%. Você pode comprar isso fracionado, é um produto abaixo de R$50, não vai ser taxado. Se a receita te taxar num produto abaixo de R$50, você pede a revisão desse tributo, porque com o valor eles vão ser obrigados a revisar e tirar essa taxa de importação de você. Então, é um formato bem bacana, você pode começar trabalhando nesse formato aí e vale a pena realmente a gente ainda vender esse produto em 2021. Só que veja bem, à medida que vão sendo lançados novos produtos, talvez daqui dois meses, daqui 40 dias, a gente já não tenha mais essa margem, talvez você não ache essa promoção no AliExpress. Então, compra já, se você for trabalhar com isso, já traz para o Brasil, mais ou menos um mês, e já coloca para vender, que aí você já faz o teu negócio girar. Bem, como vocês viram, né, pessoal? Mesmo sendo um produto de um ano, a gente achou ali uma promoção bem bacana no AliExpress, você ainda consegue comprar esse produto a um bom preço, trazer para o Brasil com frete grátis, tem uma margem bem legal. Então, eu vou deixar o link desse produto aí na descrição para você comprar, mas corre lá, porque essas promoções normalmente acabam rápido. Então, aproveita que está com esse mega desconto para você já ter uns produtinhos aí para colocar na tua loja do Mercado Livre ou vender no lugar que você quiser. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos para você só um clique, só um compartilhamento, mas para mim ajuda bastante a mostrar esse vídeo para mais pessoas que querem iniciar o seu negócio na internet. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.